Música Alô amigos, estamos de volta com o programa Ponto Net sempre aqui, no nosso ambiente de sempre, o Box 21 Vida de Bar dos Dois Lados do Balcão do meu amigo Fernando Soares Brandão. O Box 21 fica aqui na Carlos Foncos, eles número 304, tem o melhor happy hour da cidade. Eu gosto muito do sanduíche a Box 21, sanduíche aberto a Box 21 e nessa época do ano, uma caipirinha ou um chopin, 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 vai bem, chopin, bem geladinho aí, o Selmo traz na mesa aqui, pô, uma maravilha. Mas faça como eu, venha com o seu designator driver, eu venho com o meu, Roberto Aguiar, que daí não tem problema, porque a combinação, aquela direção e bebida alcoólica não combina. E se você quer se divertir, não tem problema nenhum, quer tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho, um espumantezinho, não tem problema, só não misture com direção. Eu tenho o Roberto Aguiar, da Video Aguiar, se eu não falo, depois ele corta, ele faz alguma armação aqui pra cima de mim no programa. Mas tá aqui, Video Aguiar, ele também é o designator driver que me leva e traz com toda a segurança. E você não tem o designator driver, não quer, o casal não quer tirar no para o ímpar, os amigos todos querem se divertir, nenhum quer ficar sem tomar o chopin, não tem problema, venha com o melhor motorista que tem na cidade, que é o motorista de táxi. Você liga, pega na sua casa, no seu serviço, traz aqui no box e depois o Fernando Brandão leva, liga para a operadora de teletáxi, e ele vem aqui e leva na sua casa com toda a tranquilidade. E se você está na região do ônibus da Carrizo, o Balada Segura, também dá pra andar no Balada, né? Vai tranquilo, pega o Balada, que circula por toda a região boêmia de Porto Alegre, e larga você perto de casa. E, aliás, o ônibus Balada Segura, o Roberto Aguiar esteve comigo fazendo uma matéria com o Carlos Alexandre, com a diretoria da Carrizo. É bem interessante que os trabalhadores da madrugada, que tinham dificuldade de se deslocar para ir para o centro, por exemplo, para pegar o seu ônibus, para ir para Gravataí, Viamão, Alvorada, agora pega o Balada Segura, passa na região boêmia, larga no centro. Ainda aí na madrugada, quatro e meia, cinco horas da manhã, está largando no centro, o pessoal está indo para casa com toda a segurança. Mas vamos lá, o nosso convidado de hoje é o procurador do Ministério Público do Trabalho, o Bernardo Matachu, que é lotado em Caxias do Sul, e como o Flávio Portela também é gremista, mas o que é que eu vou fazer, né? Metade da nação gaúcha é gremista, né? Há controvérsias, né? O Portela diz que já não é mais assim, já mudou. Mas o Portela andou fazendo um assédio aí, né? E conseguiu mais, pelo menos mais um gremista ele conseguiu, né? Convenceu o filho dele, né? O pequenininho que já estava vindo para o lado dos colorados lá, ele já fez uma carteirinha lá da Arena, foi isso, né? Já está com carteirinha do Grêmio, os dois filhos, né? A menina e o menino já estão com carteirinha do Grêmio. É assim que começa a brincadeira, é assim que é bacana, né? O Bernardo, essa brincadeira saudável que nós temos aí do futebol. Mas o Bernardo, falando de futebol, depois eu quero falar de uma cartilha que tu escrevesse também há um tempo atrás, a cartilha do trabalhador, nós vamos falar do Romário, né? Estamos falando de futebol, vamos falar do Romário. O Romário virou deputado e conseguiu fazer uma coisa com a sua força, com o seu carisma como jogador de futebol, com o seu drama pessoal de ter uma pessoa na família, uma filha com uma deficiência, a síndrome de Down, ele conseguiu aprovar uma lei extremamente importante para as pessoas deficientes. E vamos falar um pouco dessa relação dos deficientes e as empresas. Que grandes empresas também têm cotas e é uma dificuldade, nós conversávamos antes ali com o Portela, né? Que para algumas empresas grandes é difícil conseguir, não consegue preencher as cotas de vagas abertas para deficientes. E, por outro lado, também as empresas não estão preparadas para receber. Pô, tu tem um cego que, comentavas aí de um colega que é assessor de imprensa, que é um excelente jornalista, que digita rapidamente, faz os textos rapidamente, mas tem empresas que não estão preparadas para receber esse tipo de trabalhador com toda eficiência e até eles se superam, superam muitas vezes as pessoas consideradas normais. Então, Bernardo, vamos falar dessa lei do Romário. Bom, Andino, é um prazer falar contigo e com todos os teus telespectadores. De fato, o Romário, na sua atuação política, tem nos surpreendido bastante e positivamente, porque, como tu bem referiste, com esse carisma que ele possui junto à população brasileira e junto à Câmara dos Deputados, ele fez o lobby necessário para que essa lei, que era uma lei que há muito tempo o MPT batalhava por ser aprovada, tenha sido editada agora em agosto de 2011, ano passado, portanto. Essa lei, digamos assim, ela traz um novo momento na questão da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Por que um novo momento? Porque ela permite que aquelas pessoas que tinham receio de ingressar no mercado de trabalho, agora ingressem sem esse medo. Porque ela preserva o benefício da prestação continuada, preserva significativamente a pensão previdenciária e permite, inclusive, que a pessoa com deficiência possa ser inserida na empresa, na condição de aprendiz, percebendo o salário de aprendiz mais o benefício de prestação continuada. Então, essas modificações fazem com que a pessoa com deficiência possa tentar a sorte, digamos assim, no mercado de trabalho, e em não conseguindo, ela automaticamente recupera o benefício que estava suspenso. E antes não era assim, ela perdia, tinha que passar para uma nova perícia. Então, isso trazia medo e insegurança para essas pessoas, que estavam numa situação de conforto. E agora, com essa possibilidade, elas podem sim ser inseridas nas empresas e conseguirem sim se sentirem mais cidadãs. Doutor Bernardo, o que é esse benefício da prestação continuada? Só para explicar para o nosso telespectador. O benefício da prestação continuada é um benefício assistencial que é devido àquelas famílias de baixa renda. E que é um benefício pago para a subsistência da pessoa com deficiência que não está trabalhando. Quando a pessoa se insere no mercado de trabalho, ela pode conseguir a remuneração do salário mínimo com carteira ou de uma remuneração ainda melhor. E ela deixa esse benefício da prestação continuada de lado. Quando ela, eventualmente, sai do emprego, ela recupera automaticamente o benefício. Então, o benefício é uma prestação assistencial que hoje existe, uma prestação com fundamento constitucional, para aquelas pessoas com deficiência que ainda não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Só para te dar um dado, a gente estima que hoje no Brasil, mais de 20% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Eu estou falando de deficiência física, auditiva, visual, múltipla, mental. E desses 20%, apenas um terço consegue ser empregado. Então, veja que há uma defasagem muito grande entre o número de pessoas que têm algum tipo de deficiência, desses tipos legais, e das pessoas que realmente conseguem o emprego. Há uma defasagem muito grande aí. Os problemas são vários, né? Na questão do preenchimento das cotas, que tu já alertaste no início. Esse pode ser um dos motivos que leva o medo de perder o benefício público e ter todo um trabalho para recuperar isso, se a pessoa perde o emprego formal com carteira assinada. Isso deixa de existir agora? Exatamente. Desde agosto do ano passado, e depois com a edição do decreto que veio logo a seguir, essa questão ficou pacificada. A pessoa com deficiência não mais perde o benefício. Então, pode-se aventurar no mercado de trabalho, dar um voo maior rumo à sua inserção social, ganhar muito mais do que o benefício, que é um salário mínimo. É um salário mínimo o benefício. É um valor diminuto mínimo, né? E aí, se ela eventualmente depois perder o emprego, ela recupera automaticamente o benefício. Então, esse receio que antes existia, que era um entrave muito grande, já não existe mais. O estímulo legal hoje existe. A pessoa com deficiência hoje pode sim se aventurar no mercado de trabalho. Bom, nós falamos sobre a dificuldade de preencher as cotas. Então, talvez, essa lei do Romário, que se pode chamar de lei Romário, né? Ela vai ajudar as empresas que têm que preencher as cotas. Daqui a pouco, aqueles deficiências que recebem esse benefício vão chegar. Bom, agora eu posso tentar me aventurar. E se eu não conseguir o emprego, eu não tenho que entrar na fila de novo e fazer toda a papelada. Eu retorno, volto automaticamente a receber. Mas, de qualquer maneira, conversávamos aqui, antes de começar a gravar com o Portela, também a dificuldade de grandes empresas preencher as cotas. É difícil. Eu conheço alguns veículos de comunicação, seguido, está botando anúncio lá, vários veículos, vocês percebem, contratamos deficientes, contratamos deficientes, e não consegue. E não consegue, não aparece. Que dificuldade é essa? Luandini, em primeiro lugar, é importante esclarecer para os teus telespectadores que toda empresa com mais, com 100 ou mais empregados, ela tem que cumprir uma cota, um percentual X, que varia de 2% a 5% de pessoas com deficiência. Então, se a empresa tem mais de mil empregados, o percentual é alto, é de 5%, o total de empregados. Se a empresa tem de 100 a 200%, o percentual é de 2%. Então, tem uma variação legal, mas existe um percentual que tem que ser cumprido. Então, existe a necessidade legal da empresa cumprir essa cota. O que tem acontecido é que as empresas estão se apegando na necessidade formal legal, que é por nós, o Ministério do Trabalho Cobrado, e muitas vezes não estão entendendo a responsabilidade social, e não estão fazendo, muitas vezes, até o anúncio de forma correta. Já peguei muitos casos em que o anúncio já vem de uma forma restritiva. Por exemplo, contrata-se pessoa com deficiência física. Já existe uma restrição ali que tem que ser deficiência física. Mas, na verdade, existem vários tipos, como eu te mencionei, de deficiência. A deficiência auditiva, que, claro, tem que ser, na entrevista, testada por uma linguagem de libras. Porque, senão, o rapaz, a moça com deficiência auditiva não vai comprovar a sua capacidade. Da mesma forma, a deficiência visual. Se não tivermos aí um teste com a questão do braile, fica difícil para a pessoa mostrar a sua capacidade para o emprego. Então, assim, muitas vezes, as empresas não sabem como lidar com o problema. Seus departamentos de RH têm uma obrigação imposta pelo jurídico, preciso contratar. Mas, já no anúncio, não sabem fazer o anúncio. Ou, quando na entrevista, não sabem selecionar de forma correta. Dar a chance para aquele profissional mostrar a sua capacidade e se inserir na empresa. muitas vezes, é exigida a experiência dos candidatos, dos portadores, das pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência, historicamente, não tem experiência. Porque ela nunca teve chance no mercado de trabalho. Então, o que a empresa tem que favorecer? Favorecer que essa experiência seja conquistada aos poucos dentro da própria empresa. Seja com aprendizagem, seja circulando nos setores. Então, assim, mais do que a obrigação legal, a empresa tem que ter a vontade de inserir a pessoa com deficiência. Essa é a grande sacada. E é nisso que nós estamos procurando bater hoje em dia no Ministério Público do Trabalho, atuando também nessas empresas que recrutam mão de obra, para que elas façam a seleção de uma forma mais flexível, para que deem uma chance efetiva para as pessoas com deficiência. Porque vagas existem. A obrigação legal existe. E pessoas interessadas, muito mais agora, depois da Lei Romário, também. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Depois voltamos com o Dr. Bernardo para a gente conversar um pouco como as empresas podem se preparar melhor para receber. E isso que pode chegar em uma empresa com mil empregados, ela tem que ter 50 pessoas com algum tipo de deficiência, mas ela tem que receber as pessoas bem e receber a contrapartida do trabalho. E que essa gente, eu vou dizer, eu conheço vários deficientes, eu trabalhei, por exemplo, com um programador que era cego e ele superava em muitos seus colegas, em memória, velocidade, raciocínio e lógica. Pô, olha, eu vou dizer, surpreende quem já trabalhou com algum tipo de deficiente, de qualquer tipo de deficiência, sabe que eles se superam e muito, e muitas vezes ganham na produtividade com colegas ditos normais. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 51-33-25-51-21. Voltamos com o programa ponto net, estamos conversando com o procurador do trabalho, Bernardo Matachu, que é lotado em Caxias do Sul, está vindo aqui no programa ponto net, juntamente com o meu amigo Flávio Portela, que nos traz mais um tema interessante nessa área de trabalho, nessa área das relações de trabalho. Nós estamos falando da questão das cotas dos deficientes, que são obrigatórias de 2% a 5%, dependendo do tamanho da empresa. Uma empresa com mil empregados já vai ter uma cota de 5%, ou seja, 50 pessoas com algum tipo de deficiência. E o grande problema, apesar do Dr. Bernardo estava me dizendo que a lei é de 1991, portanto, vai fazer mais de 20 anos que existe a lei, o Brasil não se adaptou a isso aí, as empresas não se adaptaram, nós não nos adaptamos, e nós não criamos ainda condições de acessibilidade. Outro dia, vou falar um pouquinho de acessibilidade, cheguei em um supermercado em Porto Alegre, eu estava circulando, não tinha lugar para estacionar, e esperei um bom tempo para estacionar. Daí, abri uma vaga, eu fui lá estacionar. Daí, quando eu estou entrando no elevador de supermercado, vem uma pessoa e estaciona na vaga do deficiente. Essa pessoa estacionou e desceu, saiu caminhando normalmente, eu cheguei e disse para a pessoa, ô cidadão, isso aí é uma vaga para deficiente. Ele olhou para mim, bateu na perna e disse, eu sou deficiente, mas eu não vou ficar brabo com o senhor. Se todo mundo fizesse o que o senhor faz, eu teria vaga para estacionar, eu e as outras pessoas. Eu seguido, você vai em algum supermercado, algum shopping center, tem alguém que estaciona para ficar mais perto, numa vaga de idoso, numa vaga de deficiente, para ficar mais perto e não estar nem aí. Nós já tivemos até crime, teve violência, teve até crime aqui em Porto Alegre, violência. Então, eu chamei a atenção de uma pessoa que tinha direito de estar ali e ela, em vez de me deixar em vergonha, chegou e disse, não, tu está certo, todo mundo tinha que fazer que nem tu. E eu faço isso, gente, eu chamo a atenção. É perigoso, é, tem gente que perde a cabeça e daqui a pouco vai lhe bater, mas isso eu acho que o Brasil tem que aprender. Então, vamos falar um pouquinho de acessibilidade, porque não adianta ter a lei se não tem acessibilidade, se não tem a rampa, se não tem o elevador adequado, se não tem o piso demarcado para que o deficiente visual consiga caminhar adequadamente. Que sugestões o Ministério Público do Trabalho dá e se dá alguma orientação também para empresas com relação à acessibilidade. Pois então, Armandine, é importante a gente destacar que a Constituição exige a inclusão de todos. Então, é dever da empresa, sim, é dever da sociedade, sim, é dever de todos nós, é dever teu, é dever meu, fiscalizar essa questão da acessibilidade. No que tange às empresas, o que a gente tem procurado cobrar é principalmente as rampas de acesso para os locais de interesse público ou para o acesso ao vestiário, eventualmente aos refeitórios e tal. Aqueles pisos, que são os pisos que indicam o caminho para os deficientes visuais também, muito comuns nos aeroportos e tal, a gente tem procurado cobrar das empresas maiores também. E, de uma forma geral, a acessibilidade, ela passa por uma, digamos assim, uma mudança de atitude de todos, porque, veja bem, há pouco tempo atrás, nem os nossos ônibus tinham o acesso pela escada que ela desce, né, e aí permite aquela rampa facilitada, a rampa para o cadeirante. Então, veja bem, até há pouco tempo atrás, como tu me referiste, isso não existia. Eu, esse tempo, estive na fábrica lá, de uma empresa em Caxias, e eles me mostraram que a produção dessas, desse tipo de ônibus, tem crescido muito no Brasil. É porque é uma exigência cultural nova e a gente está aí para cobrar. É claro que não adianta a empresa fazer o papel dela se o Estado mantém as calçadas sem o rebaixamento nas esquinas, que também é uma facilidade para quem usa a cadeira de rodas. E com relação à inclusão das pessoas que não são cadeirantes, é preciso lembrar que existem vários tipos de deficiência, e não só a gente, a gente associa muito, o deficiente, a pessoa com deficiência com o cadeirante, mas existem outros tipos de deficiência também. A pessoa que não enxerga direito, a pessoa que não escuta direito, a pessoa que tem uma deficiência mental leve, e que produz muito bem, e que se mostra um excelente trabalhador. Precisou apenas de uma oportunidade para mostrar o seu valor. Então, as empresas têm que estar atentas a isso e valorizar o profissional que chega para a entrevista. Doutor Bernardo, uma coisa que me alegra muito de ser Porto Alegrenha, de ser gaúcho, é que há uns dois anos atrás, acho que foi uns dois anos, eu acho que a Rede Globo fez uma matéria em todo o Brasil, em várias cidades, em várias capitais, lembra disso, Portela? Nos ônibus, para mostrar que os ônibus tinham já o sistema de acessibilidade, mas chegavam com o cadeirante e o pessoal lá no Rio de Janeiro não sabia operar, ninguém sabia operar. E Porto Alegre foi a única cidade que eles chegaram no ônibus, tinha um deficiente e o motorista desceu e foi lá e sabia operar o equipamento, que isso também é importante, não adianta ter o equipamento e não saber operar. Exatamente isso, é o papel que nós referimos, é teu, é meu, é da sociedade, é do Estado e é da empresa, porque é uma caminhada árdua, uma caminhada dura, uma caminhada longa essa questão da inclusão social, inclusão das pessoas com deficiência. Não é de uma hora para outra que a gente vai mudar essa realidade. Então, se nós fiscalizarmos e cobrarmos o Ministério pelo trabalho fazendo o seu papel, o cidadão fazendo o seu papel, as coisas tendem a evoluir. No dia que eu gravei o programa com o ônibus Balada Segura, o C4 da Caís, tinha um cadeirante que chegou no ônibus e por um acaso ele foi pegar o C4 porque ele perdeu o ônibus que ele ia pegar, que era o auxiliador. E o ônibus seguinte não tinha acessibilidade. Então avisaram para ele, não, mas está saindo o Balada Segura que passa no mesmo lugar que tu vai lá. Ele foi correndo. Quando ele chegou lá, nós estávamos nos preparando para embarcar no ônibus, fazendo as pré-filmagens ali. O motorista desceu e deu acesso ao cadeirante. Depois eu até conversei com ele. Ele disse que Porto Alegre realmente consegue ir e vir mais facilmente porque os ônibus e a cidade já estão. E olha, não está 100%. Todos nós nos queixamos que as calçadas não estão perfeitas, que não tem todos os ônibus, que não tem a acessibilidade que a gente queria ter. Mas olha como a gente evoluiu em pouco mais aí de 20 anos que existe alguma legislação protegendo esses nossos irmãos assim que tem alguma deficiência. Exatamente, Rondi. E esse papel do MPT de cobrar é justamente para que essa realidade vá mudando. A gente sempre faz o apelo de que a pessoa com deficiência procure se informar, procure ir nos bancos, deixar o seu currículo nos bancos de currículos, procure fazer a denúncia do Ministério Público do Trabalho em outros órgãos, sindicato, Ministério do Trabalho também, para que a gente tome conhecimento aonde a cota está sendo descumprida e qual a efetiva razão do descumprimento. Porque a empresa tem a obrigação de incluir, tem o percentual de 2 a 5%. Ela, no mínimo, hoje, qualquer empresa que se enquadre nesse perfil legal, ela tem que comprovar para o Ministério Público do Trabalho que ela está tomando todas as medidas necessárias para cumprir a cota, ainda que não consiga. Seja anunciando corretamente, fazendo as entrevistas corretamente, mudando o panorama da sua fábrica para atender a essa demanda. Então, essa cobrança é o mínimo que nós podemos exigir à sociedade como um todo. Doutor Bernardo, a lei veio, e como nós falamos, cerca de 20 anos para cá, o Brasil mudou, começou a tratar melhor os seus deficientes, as pessoas que estavam excluídas do mercado do trabalho. Mas a gente que conhece o mercado sabe que existem empresas que não precisam de legislação para ter uma atitude social, uma atitude ética, uma atitude proativa. A gente conhece algumas redes de empresas, organizações grandes, nós temos uma rede de submercados aqui tradicional no Rio Grande do Sul que não precisou de lei para fazer isso aí. Que há muito tempo já tinha um comportamento nesse sentido, abrindo seus espaços para as pessoas com alguma deficiência. Qual é o valor que isso tem também para o Ministério Público do Trabalho e para as pessoas que procuram algum emprego nessa situação? Eu agradeço a oportunidade de te responder a essa pergunta, Armandim, porque muitas vezes as pessoas veem o Ministério Público do Trabalho como o principal inimigo da empresa. E o Ministério Público do Trabalho não é inimigo da empresa. O Ministério Público do Trabalho é o defensor do trabalhador e aquele que fomenta o emprego digno. A empresa, uma vez que ela adapta o seu ambiente de trabalho e ela insere uma pessoa com deficiência, ela alcança níveis de produtividade ainda maiores. Muda o ambiente de trabalho, muda o astral. Reconhecer que o teu colega de trabalho, tendo uma deficiência, produz mais ou tanto quanto tu, isso aí não tem preço. É um conceito de vida que muda. É enxergar a deficiência nos outros e saber lidar com aquilo. Então, assim, tem todo um ganho social nessa questão. As empresas que despontam nesse segmento são as empresas que menos nos dão problema. São as empresas que já estão à frente do seu tempo. Isso é muito válido. Quanto mais nós pudermos fomentar o emprego digno, melhor. O Ministério Público do Trabalho não tem interesse nenhum em prejudicar as empresas, e sim fomentar o emprego digno. Digno, leia-se. Um emprego numa sociedade fraterna, numa sociedade sem preconceitos, que possa incluir trabalhadores de todas as raças, de todos os credos, com ou sem a deficiência. Bom, por fim, ficamos de falar de uma edição da Cartilha do Trabalhador que foi organizada já há algum tempo. O procurador Bernardo Matachupa participou da organização dessa cartilha do Ministério Público do Trabalho. eu vou te mostrar aqui, Roberto Aguiar, tu vai esbotar aí na telinha, vamos falar um pouquinho dessa cartilha e onde pode ser obtida. Doutor Bandini, essa cartilha é bom registrar, ela teve início numa parceria com um colega procurador, doutor Ellison, lá no Acre, onde eu estive lotado há quatro anos atrás, e a gente viu a necessidade que tinha o cidadão acreano de conhecer os seus direitos. Então, a gente bolou a partir de condenações de empresas a confecção dessa cartilha que funciona como uma espécie de guia de bolso. É um guia do tamanho praticamente de uma CTPS que permite ao trabalhador conferir se aquilo que foi dito pelo patrão condiz com a realidade do que é devido para ele. Então, aqui tem a orientação sobre os direitos do trabalhador, os deveres do patrão e também o que o Ministério do Trabalho faz. Quando o Ministério do Trabalho atua, quando o Ministério do Trabalho não atua. Então, esse guia de direitos foi trazido para o Rio Grande do Sul. Eu lancei depois em Passo Fundo também com oriundo de verbas de condenações de empresas públicas e privadas e nós ainda temos muitos exemplares. Em Caxias do Sul eu acredito que temos bastante ainda e aqui na sede na Ramiro Barcel 104 também temos muitos exemplares ainda. Eu costumo distribuir em audiência para aqueles trabalhadores que a gente percebe que tem maior dificuldade de conhecer os seus direitos. Então, a gente costuma distribuir para que fiquem melhor orientados. O Portela está informando que dá para baixar no site, então nós vamos botar aqui, o Roberto Aguiar está botando o site do Ministério Público do Trabalho, já o link que o Portela está nos fornecendo para baixar esta cartilha e aqui em Porto Alegre também o endereço e o telefone do Ministério Público do Trabalho aqui em Porto Alegre que o Flávio Portela está nos passando. Procurador Bernardo quero agradecer a sua participação aqui no programa Ponto Neste, a gente sempre dando alguma informação porque é importante essas ações do Poder Público de orientação ao trabalhador e de orientação também à população no geral para saber o que deve ser feito com relação a essas relações de trabalho e aos direitos e deveres do trabalhador. Rondini, muito obrigado foi um prazer te conhecer prazer dar essas dicas aí para os teus telespectadores e sempre que precisar o Ministério Público do Trabalho está à disposição para denúncias para inspeções e para o que for necessário. Perfeito, muito obrigado procurador, obrigado mais uma vez ao colega e amigo Flávio Portela e esse é o Ponto.net e o Ponto.net e o Ponto.net e o Ponto.net